E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, galera seguinte, tamo de volta com Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest Só pra avisar pra vocês, eu tô jogando com um controle diferente aqui Esse aqui é um controle da 8-BitDol, que é o SN30 Pro+, acho que é isso Meu, eu sabia que eu tinha esse controle, eu não sabia onde eu tinha guardado, eu não encontrava há meses, aí eu encontrei Então eu tô com esse controle diferente aqui, que lembra bastante controle de... Eita, filha da mãe Controle de Super Nintendo, meu Deus E essa música aqui é maravilhosa, hein? Mano Eu já fiz cover dessa música na bateria Tá me tirando, véi? Por que que não segurou ali? O Diddy tá de palhaçada com a gente, véi? Por que... Por que que ele não segurou ali? Eu pulei direitinho no lugar, mano Nossa, mas é de uma ruindade inacreditável Eu olhei pro chão porque agora quando eu morro eu aperto um botão no meu pé Tava olhando aqui onde tava o pedal Mano Ai, tá de palhaçada, véi Segura direito nos negócios, mano Nós estamos maravilhosos, rodando e o gameplay não tá na altura, né? Ok Valeu, rapaz Valeu, valeu Ok Tranquilo Sai fora, mano Meu Deus Meu Deus Ok Tá Ok Vamos lá Valeu, rapaz Tá Dando certo Show Acertamos dois Sabia, foi de propósito Não diga que não foi, por favor Não fala não Não comenta não Uma maldade dessa O que era pra fazer Cara, eu não li o que era pra fazer Ah, ok Que bom que eu na burrice insisti em fazer a mesma coisa achando que ia ter um resultado diferente e eventualmente teve Tá Tá, vamo lá Valeu Pra que que eu fiz isso, cara? Peraí, vamo esperar a hora certa Ok 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 Tá, deu tempo Valeu Caraca Caraca, mano Acertamos Ok Ah, mamãe Peraí Burro Eu precisava da Dixie Vamo lá Caraca, véi Oxe, mano Tinha que ser um timing perfeito Vamo lá Encontre o Tolkien Pô, a questão aqui não era encontrar Era chegar no Tolkien sem cair ali do precipício, né, meu Ufa Ok Valeu Mano, que nervoso essa fase Tá me tirando, mano Ok Eu senti que tinha possibilidade remota de ter alguma coisa ali Peraí, vamo inverter aqui, vai Beleza Ok Ai Mas, caraca Pra que isso, véi Ah, mano Sacanagem Ah, meu Não era pra desfincar, chuminho Ok Deu até um slowdown ali no jogo Valeu, amigo Você é explosivo Vaza aí Vaza aí, véi Vamo Aê Ih, o cara caiu Mano que é burro, meu Diz o cara que não cai Diz o cara que não caiu Né Tinha que pegar de novo, né, vaza Tinha que pegar de novo, cara Aê Ok Tá Ok 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 Passamos Fácil De primeira Tranquilo Sem dificuldades Show de bola Próxima fase Haunted Hall Ok Vamo lá Vamo lá Ah, não Ah, não E aí Tô entendendo nada Não, mano É pra eu esquivar Dos menos Ok Bônus Beleza Beleza Quantas estrelas Que é pra eu pegar Ok Bastante, hein Caraca Conseguimos Beleza Beleza Tranquilo Fácil Nossa Entendi A gente precisa de mais tempo Na fase Ah Ok Tá bom Que desespero, cara Ixi Ixi Ó a cagada Sendo feita, mano Burro É ruim Ok Mas eu pulei, cara Eu tô num carrinho O carrinho Vai machucar a abelha, cara Caraca, mano As ideias, velho Eu pulei, mano Na hora errada Mas eu pulei Não, o pulo ali Tem que ser perfeito, né Senão não vai Nossa, pulo perfeito, mano Quem? Ai, não pula do negócio bom, mano Ah, pelo amor de Deus Porcaria, cara Porcaria, cara Pra que isso, velho? Sacanagem Não, eu pulei, mano Aí Tá, deu tempo Aê, mano Bônus, encontre o Tolkien Vamo lá Preciso Precisa ir tão rápido Vamo lá Fez cagada Tá Pra que que o negócio vai tão devagar Do nada Ah, tá me tirando, velho Pelo amor, cara Pra que que os caras fizeram uma fase dessa, velho? Os caras não testam o jogo, mano Imagina você ter dele com Com seus seis anos de idade, mano Tentando passar isso aqui E não conseguindo, cara Vai dar ruim, já Sacanagem Não vou conseguir nem aqui, ó Aí foi, muito fácil, né Pra que? Pra que? Nessa fase os caras perderam a noção, mano Mas que isso, velho Tem uns saltos ali que é praticamente impulsivo de acertar, velho Aí Quero ir por cima mesmo Ah, por favor, cara Pelo amor de Deus, velho Quem testou essa porcaria, mano? Oxi Os pulos ali, mano Mó Mó preciso demais Vamos lá Ok Isso Ok Nossa Ai, caraca Não era pra desviar daquele, velho Ok Ok Finalmente, cara Pelo amor, mano O que que eu quero? Tem alguma coisa aqui? Esse aqui que eu quero Moeda de banana Por que que eu quero moeda de banana? Eu não faço ideia Não me questione Caraca Gusty Glade Vamos nessa Essa música Dá pra ir ali? Cadê meu companheiro? Pra gente subir ali Ah, não Noventania, filha da mãe Show de bola, mano Dá pra ir mó alto aqui? Dá Serve pra alguma coisa? Pra nada Não dá pra entrar ali Putz, parabéns, hein Rapaz Mano Tá me tirando, velho Aí Ok Tá coçando aqui Como é que faz? Se a gente cair Dá pra pular no ar? Dá Entendi Entendi Porcaria de ventania Ok Caraca Caraca Não vai ventar do nada Aqui, né Empurrar a gente Pro buraco Eu não quero ir Para o buraco Aí Ok Beleza Vamos lá Que lixo de vento podre, cara Não tem uma previsão do tempo Pra passar dessa fase, não Vamos lá Tem que dar um salto de fé ali, né De ferrado que você tá, otário Na fase do vento Pra que isso, velho Não Ai Você tá me tirando Que do nada ventou ali, cara Quando eu tava ditando pra beirada ali Porque o salto ia Ser longo demais Tirando, mano Devia ter pego mais vida No começo do jogo Que tava fácil Venho Aí Pulou Pulou Bateu Passou Na facilidade Não tem como errar Beleza Cobra Em formato de mola Que é só de tanque Vamos lá Obrigado Mas nem pra cá Tá onde? Deve estar naquele Barril do começo da fase Baú, né Que a gente não usou Burro Mas é porque o vento Leva a gente pra longe, cara Ó E aqui se você apertar uma vez Ela não pula Tem que segurar o ar E tem que segurar bastante, ó Vamo lá Vamo lá É isso, cara É isso que não deve fazer Aí, ali pra cá, amor Ok, vamo lá Fácil, tranquilo Não tem muito como errar Ok E o Donkey Kong 3? É mais difícil ser esse? Tomara que seja Porque eu tô precisando de maior Descundar aqui no desafio Tá me tirando, mano Não dá pra passar com o bicho, véi Eu vou abandonar o bicho ali, mano Coitado Ele vai, ajuda a gente o caminho inteiro E aí a gente é obrigado a abandonar ele Será que o jogo vai com... Nossa Vai entender que a gente já pegou a letra K Ah, eu acho que não, né? Vamo ver Tá me tirando Cê tá me tirando, mano Porcaria de baú, lixo podre Nem queria mesmo, mano Pra porcaria de baú Vamo lá Ok Tem 28 vidas, cara Pra quem tava com quase 40 É muito pouco Caralho Ó, não tamo cobre pra cá Caralho, mano Ok Ah, tudo isso pra ser proibido cobra ali à frente Beleza então, hein, ô Encontre a porcaria do Tolkien Ridículo de fácil A fase podia ser assim inteira, né? Tá tirando Tá tirando Por que, cara? Meu Deus, o jogo me odeia Nossa Eu pulei na bola Eu pulei na bola Era pra eu pingar Pra que isso, cara? Ok 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 Hum Cara, eu não confio mais no game Ok Que isso, cara? Eu nem tava pulando, mano Fudeu da mãe Ok Tem uma coisa aqui, né? Valeu, jogo Filha da mãe Caraca, mano Ah Tá me tirando, velho Que que você fez? Que que ela fez? Que burra, mano Jumenta, velho Caraca, velho É, ela tá honrando o... 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 Donkey, né? Vem Parou Parou Caramba Valeu, rapaz Vem cair Não serei feito de otário novamente Meu Deus Eu tô sendo humilhado por isso aqui Pra que que eu tô... Tô trabalhando nisso aqui Vamos lá A fase tem pânico no nome Que beleza, hein? Pô, excelente, cara Ah, você não atira Por isso que você tá em extinção, bicho Tem como desacelerar o filho da mãe Só que não tem como voar Nem atirar Não, o bicho ainda tem tosse, velho Tá, deixa aquela moeda pra lá Que isso, velho Bugou, mano Bugou, mano Bugou, mano Não entendi nada, velho Vamos lá Deixa a moeda pra lá Cuidado com esse pezinho aí Por que que você não encolhe os joelhos, velho Em vez de ficar com o pezinho passinho assim Ok Beleza O cara escolheu o caminho da banana errada, velho O caminho errado da banana Tá me tirando Olha onde tá o papagaio Como é que ela foi atingida? Ah, por favor, cara Pelo amor, mano Essa tosse precisa vir no médico, papagaio Vamos lá Pra que se arriscar por uma banana, velho? Uma, uma Uma única Ok Vamos lá Ok Ok Cuidado ali Eu acho que não pode encostar nem os papagaio Nem os macaquitos Olha aí que burro, mano Esse papagaio é trouxa Caraca Bicho, não para de tossir, mano Desceu Desceu Tá Tá Letra O Ficou Beleza Tá Vamos aí Nossa Tá maluco Aí Beleza Beleza Tá 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 me dando desespero Ah, pelo amor de Deus, papagaio Ai Ok Desceu Esperou Desceu Pra que que eu fiz isso? Ok Desceu Medo Caraca Ok Tem uma galera que tá ficando brava que eu não tô entrando nos clubas kiosk A rato não Ok 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 Tá Tá Mano Caminho dos ratos O cara aparece do nada Ô tela Zoom absurdo que você dá no personagem também Eu me matei pelas bananas Cara Uma ingratidão desse jogo A gente dá a vida pela banana e a banana não dá a vida por nós Sacanagem Pô Até podemos É mais difícil Mas Não tem ninguém falando não vá por ali Ok Ok Show de Ai Dava pra subir ali? Ah Não dá pra voltar Mano Sacanagenzinha Ok Ok Vamos lá Ok Show Show Vamos lá Dá pra cair aqui né Beleza Beleza Sacanagem Vou te atingir Ok Show de Bola Marcar o check point Só faltava essa Não marcar o check point Aí é antice Totalmente esperado Do jogador aqui Mas aí é antice mesmo Vamos lá Ok Ok Vamos lá Nossa Esses Que isso Vem Oxi meu Calma aí Caraca Como é que eu apertei o botão ali sem querer Cara Burro Agora é só ficar parado Mano É uma aranha ou é um burro Vem O que eu atingi ali? Ok Vamos lá Tira o duplo Tira o duplo Mano Nem a pau Que eu vou voltar Sua anta Por que que eu pulei Por que cara? É que vai contra O instinto gamer Você ficar parado Para o inimigo passar Ok Vamos lá Ok Show de bola Rolou Valeu amigo Ai que anta Eu achei que Chegaram só no buraco Não dá pra ver ali Tá ligado Por que o jogo esconde o piso da gente Vem Passamos por cima da letra Ih Olha uma cagada sendo feita Ok Otários Otários aqui Que eles que Que ofendem Os animaisinhos Daqui a pouco Tem um barrilzão Para a gente Tô vendo Vamos lá É nóis Show de bola Não tem nem como entrar mais Ok Por que? Por que sumiu? Que isso? Cara Não faz sentido Sumiu Sempre dura Uma eternidade De repente Oh adeus Não vou te deixar na mão Seu atalho Corre aí Becilzão Beijo Deixe poder Gostou? Põe We Tô me tirando Vé Cara, deu pra bater a cabeça no teto ali, véi. Ah, Choco, você tá me tirando, véi. Que que é isso, cara? Pra que, mano? O inimigo surgiu do além, não deu nem pra ver a porcaria, mano. Vamo lá. De novo essa fase aqui de diversão, mano. Entretenimento. Vamo lá. Caraca, véi, é pra voltar mesmo ali? O jogo tá obrigando a gente a voltar ali mesmo? Quando tem uma setinha de banana? Ok. Aqui que é pra voltar, véi. Ok. 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 Vamo lá. Ó, a gente bate a cabeça no teto e quase morre por causa disso. Ah, então dá pra seguir em frente. Poxa. Eu tava achando que nem ia dar pra seguir em frente. Peraí. Tem que ir um pouquinho por cima só. Ok. Ah, claro. O bicho voa. Peraí. Eu nem vi o inimigo ali, véi. Proibido aranhas. Pelo amor de Deus, sai logo dessa fase. Erraram ali o timing pra pegar a moedona, mas tudo bem, cara. Pelo amor, mano. Creepy Crow. Deve ser o chefe, né? Só faltando você, cara. Só faltando... É bom. Sério mesmo? Ok. Beleza. Aqui? Ah, beleza. Não deu nem tempo de reação. Não, não deu nem tempo de reação. É que eu vou fazer. Ok. Eu tô segurando o botão, véi. Por quê? Por quê não pegou? Ah. Muito bom o design aqui. Pena que foi péssimo. Vamos já pra reagir aqui, véi. Não dá tempo, mano. Nossa, dá pra matar eles também. Mano, eu vou matar todos também. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Aí. Manda, manda, manda os filhotes, véi. Covarde. Trouxa. Aqui. Ah. Caraca, véi. Sem noção, mano. Já... Já era. Que é isso, mano? Por favor, véi. Me respeita, mano. Próximo mundo, K-Rose Kimp. É daqui que a gente segue no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.